Pera, 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 pera Bom, rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu quero mostrar uma loja de suplementos pra vocês muito foda Pra quem não sabe, eu voltei a treinar, certo família? Parei com a minha vida de gordinho, cachorro belga Tamo aqui treinando, fazendo uma dieta foda Então, quero agradecer aqui a JMC Suplementos, mandou aqui pra nós Colágeno, proteína, BCAA, somatodrol e esse termogênico aqui da Integral Médica Colá lá no site dele lá, cachorro belga, www.jmcsuplementos.com.br Tá aí na descrição e use o cupom ALN que tem 10% de desconto Se comprar pelo boleto ou por transferência bancária, tem mais 10% ainda, total 20% Fechou, rapaziada? Vamos ter uma vida nova Eu decidi ter uma vida nova, me alimentar bem e ficar como? Tô frango, né cachorro? Tô frango, mas tranquilo E também família, vai ter aí o Team Fest Mano, mano, mano Você aqui de São Paulo pode ver o PPF, mano Vai tá eu, mítico, Tolkien, Dani Russo, geral do PPF nessa festa, mano Dia 30 agora de julho, eu aguardo você lá, hein cachorro belga Bom, já tá falando o Team, né? Então o foco vai ser menor de idade Mas se eu não me engano, eu acho que maior de idade vai poder entrar também Mas vai ter que tomar Coca-Cola e outras coisitas mais, certo rapaziada? Vou aguardar você lá, hein cachorro belga Tá aí na descrição também o link da U-Team Eu quero ver o bonde da família LN em peso lá E essa U-Team aí não tem como fugir A gente tem que se ver, certo rapaziada? Vocês que me cobram de me ver aí, colem lá, certo? Um beijo lindas e lindos do meu coração Partiu pro vídeo que é o mais emocionante do ano Amo vocês Bom dia, boa tarde, boa noite família Ei moleque chato Ei só rapaziada Não esquece minha companheira social já deixando seu like aí abaixo Porque aqui é família Liane Tá ligado né, cachorro belga Vamos ali no colar no encontril que eu marquei com vocês Tá o PPF inteiro Mamãe tá vindo com nós Vamos que vamos rapaziada Vai caramba É porco Sei lá eu fico impressionado né cachorro belga Tá ligado né mano Samarinão na cara de Juju Aí as mina não entendi nada Sempre posto comentário aí abaixo rapaziada Leio todo Senta moleque Tomei esquecido do caminho do bagulho Pera aí Fica a vontade spray Cadê a mamãe Vem com nós hein rapaziada Não esquece de acessar meus dois canais que tô na descrição também Moleque Pra ficar avontos Sai um vlogão lá no LNTV Encosta que tá como Caralho Caralho Tô devagar Olha a Maria Fuga vai no rolê com nós Vamos entrar aqui no rolê Para a Maria Fuga vai no rolê com nós Para a Maria Fuga vai no rolê com nós Para a Maria Fuga vai no rolê com nós Calma aí porra Tio Deixa eu encostar a moto aqui Pera aí Encosta a moto aqui tio Pera aí Vou encostar que eu vou atender todo mundo Salve aí Salve cachorro belga É nóis Pera aí gente Pera aí Pera aí rapaziada Errei molequeada Fechamos o rolê tio Segura aí que já já eu pego Eu já volto aí Beleza moleque? Bora Fechamos o lequeada Forra! 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 Família tio Caralho hein tio E aí moleque? Vocês que são caralho Paramos o rolê Caralho tanta foto Lois cuzão Nois cuzão E aí cuzão Dá hora cachorro belga Cê é louco, cadê minha vaga tio? Então mano, os caras invadiram, quando o bicho chegou a fila acabou velho E aí, vou pôr minha moto aonde tio? E aí cachorro? Vamos pôr aonde a moto? Fez o restaurante Fez o restaurante? Vamo lá E a rapaziada? Caralho, da porra Vamo ai tio, vamo ai Caralho O bagão é louco ai rapaziada E aí fomeu caralho Fechooo Mais caralho, tamo junto Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? você tem tio? 17. Ah 17 dá mais cadê ou não né? Não. Dá não? Dá não. É isso aí. Tá ligado né gata? Pode ficar à vontade, confiar em mim que não vai dar nada. Não vai dar nada para nós. Vai não. Fechou? Um beijo nenéns, último beijinho do rolê. Tô extremamente cansado, tô fedendo, tô suado. Nossa, tá cheiroso. Tá cheiroso. Você beijar no meu pescocinho assim gata, é sério, não beija não viu? Não? Ih caralho. Ô mano, eu vou ficar arrepiadinho rapaziada. Mano, lógico tio, nós. Moleque, obrigado mano, esse tromba de miliano. Obrigado você ter vindo aí. Tô mal cansado tio. Sempre mano. Falou moleque. Vamos aí tirar uma foto. Vamos aí. Caralho, eu entrei aí mas o cara já falou, ela nem tá mais. Nois fi. Tamo junto rapaziada. Tá passando acendido, você vai mais tipo no horário de meio de 20 ou de 20 ou de 20. Mano. Pode ir par, eu paro lá. A satisfação é minha mano. Sabe lá ótimo. Tamo junto. Demorou moleque. Obrigado hein mano. É nois mano, tamo junto. Só é meu caralho. Ó, no começo quando cê chegou mano, cê tocou na minha mão, me arrepiei todo. É nois caralho. Obrigado. Vocês são, vocês são cara. A família é monstra. Tá gravando aí? Tá tio. Mano, você é foda, entendeu? Eu gravo tudo mano. Eu só não gravo mais papo que não pode. Não. Eu também gravava. Mas na moral, vocês são, cara. Valeu rapaziada, vocês são o mito. É nois, tamo junto. Fechou rapaziada, vou chegar. Mas sério, me liguem aí. Bruno, você tá com a minha fã tio. Você tá com a mina aqui, porra. Não, você pode que você é PPF, parceiro. PPF é foda. E aí, hoje vai ter aquele como? Vai ou não vai? Tá, agora fala. Vou pra casa porque tem rango. Quem quer falar comigo aí? Só uma pergunta, é que eu não sei até qual. Não posso falar. Sério, é sério mesmo. Foi? Eu mando um salvo pra um parceiro meu aí. Como é que é o nome dele? Vitão. E aí, Vitão? É nóis, hein, Cachorro Belga? Pum! Pum! Manda um salve aqui pro... Manda um salve aqui pro Felipe, mano. E aí, Felipe? Nós, hein, Cachorro Belga? Tamo junto, hein, mano? Nós se tromba por aí ainda, família LN. Tá, nóis. Tem uma divulgada aí, parceiro. Zé? E Carninhos. Zé e Carninhos. Aê, Zé e Carninhos. Tamo junto, Cachorro Belga. É nóis, hein? Família, hein? Demorou, Madrugas. É nóis. Fechou. Vou, caralho. Vou aí, mano. Falou, moleque. Valeu, rapaziada. Passa lá. Aê, falou. Passa lá, tio. Aê, rapaziada. Cuidado com a minha fã, hein? E aí, Bruno? Vai devagar, parceiro. Tá gravando, porra. Fechou, família! Caralho! Tamo junto! Até depois do fim. Rapaziada, me acompanha nas redes sociais. Deixa seu like. Tamo como, fi? Agradecer o carinho de todos vocês, mano. Que são extremamente fodas. Agradecer por tudo mesmo. Desculpa as brincadeiras de hoje. É... Agora eu... É o momento que eu me emociono muito, né, tio? É... 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 Caralho, tio, foda. Valeu, rapaziada. É... 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 E porra, mano. É... É... Conheci muita gente boa Chegando chorando, tá ligado? Só pra ganhar um abraço meu Tirar uma foto Pô, rapaziada Eu nunca vou ficar importante não, tio Tá ligado? Mesma fita é nós com 800 mil Hoje eu vivo disso por causa de vocês, entendeu? Eu não vivo disso hoje Pelo fato de eu Eu Nem tô tirando Muito dinheiro com isso O meu intuito nunca foi Ganhar dinheiro Com isso aqui Hoje eu vivo disso hoje de vídeos Por causa de vocês, caralho Então valeu, mano Eu amo o que faço, né, mano? E Esse carinha é monstro Nós, caralho Entendeu, rapaziada? Não, porra Obrigadão, meu, minha rapaziada Sem palavras, tio Só tem que agradecer a Deus Por Por tudo ter acontecido em nossas vidas, né, mano? Caralho, tô chorando pra porra, tio E nós vai buscar o milhão, cuzão Nós vai buscar juntos Porque é dourada Caralho Caralho, hein, tio Meu Deus do céu Mais 3 mil pro Mítico chorando Geral chorando, tio Caralho Valeu, rapaziada Valeu, família Valeu, família Eu tô vivendo isso Caralho, tô chorando pra caralho, hein, rapaziada Fechou, família Por causa da chave, caralho E agradecer a rapaziada do PPF O bagulho que Eu comecei aí Junto com o Mítico No Vida Mítica, né Tá ligado? E porra, mano O bagulho ficou sério E fizemos o bonde de Extremamente uma amizade forte Eu e o Danilo, o Mítico Obrigado, YouTube Por essas amizades foda Caralho, hein, família Chorando pra caralho Não tenho vergonha de mostrar, não, cuzão Sabe o que que é isso, rapaziada? É amor, porra É simples Pilotão de barra aqui é foda É zica do pátano, rapaziada Não Boa noite, bom dia Boa tarde, boa noite É você que assistiu esse vídeo Valeu, rapaziada Desculpa as brincadeiras Desculpa por tudo aí Ninguém é perfeito, tá ligado? Mas esse é meu jeito de ser Que conquista vocês Fechou? Vamos junto, família Só quem é, é, cachorro belga Quem não viu, ouviu Bom, família Último pedido aqui Eu quero que vocês venham aqui Na Especial Premium Lifestyle Que é do nosso mano Bezel Que teve essa oportunidade Que deu pra gente De a gente se encontrar Certo, mano Eu quero que vocês venham aqui Clica em seguir Que venham nas fotos E coloque Hashtag Vim pelo ALN Certo, mano? Mas por quê? Mas por quê? Porque essa marca aqui, ó Só quem vende é ele Então vá lá no Instagram deles Clica em seguir Vá nas últimas fotos Coloque Hashtag Vim pelo ALN E marque três amigos seus Que vai dar tudo certo, mano Para nós Vamos arregaçar esse like aí Quero recorde de like, hein, rapaziada? Poste um comentário aqui Porque eu sempre leio todos, mano Leio todos Tamo junto, família Vocês são minha vida, mano É nóis E até a próxima Ou até o próximo, né? Rolê chave pra gente derrubar tudo Rolê chave pra gente derrubar tudo Obrigado.